Esse é o Kayapashi VIP. Ele está aqui parado, fazer uma manutenção geral, uma reforma nas partes metálicas, como estão vendo aí, todos estão vendo aí, essa parte aqui já foi toda refeita. O assoalho também vai ter uma reforma. O Kayapashi VIP montado no chassi Mercedes-Benz. O F1721 Euro 5. Ano de fabricação 2012. Esses foram os primeiros ônibus aqui com tecnologia de pós-tratamento de gases de escape da Mercedes-Benz Blue Tech 5, que chegou aqui na empresa São Francisco. Tecnologia de pós-tratamento de gases de escape por SCR. O redutor catalítico seletivo de NOX, o Arla 32. Esses foram um dos primeiros ônibus, os primeiros modelos em 2012, que a empresa São Francisco adquiriu aí. São 10 unidades desse modelo. Hoje estão aí com essa cor padronizada do sistema de mobilidade de Maceió. E eu estou mostrando para vocês aí, né, a manutenção e mecânica aí, ó, está sendo feita geral aí, né, sendo feita para melhorar, né, o serviço. Um ônibus, né, rodar com mais segurança. Um abraço a todos os colaboradores aí da mecânica e manutenção. E aí o Abilon. Beleza, né? É, estou mostrando aqui o trabalho de dar a turma aí, né, a mecânica, manutenção, lanternagem, todos juntos aí, ó. E aí o Apache Vivo, Euro 5. Quando eu falo Euro 5, eu estou falando da legislação na Europa, né, que fiscaliza as emissões de poluentes no meio ambiente. Equivale aqui no Brasil ao Proconve P7, Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Isso é a fase P7, né? Fase P7 porque é a fase que fiscaliza os veículos com peso bruto total acima de 3.500 quilos. com motores diesel, né, fabricado desde janeiro de 2012 aqui no Brasil. Compartilhem o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Em breve está aí nas ruas novamente aí o 2204 rodando, né? Transportando passageiro com segurança. Maceió, fevereiro de 2023. Aqui na garagem da empresa São Francisco. O Vital Torino chegando. e que Deus nos abençoe. E Deus nos abençoe. neste programa E em E Tchau, tchau.